E aí galera do canal de Tudo Pouco, com a Ju, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do TT aqui no canal. O vídeo de hoje é o seguinte... Aqui é a Juliana, pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô dando risada, sabe por quê? Ó, quando eu falo com meu filho, é criança, vocês não acreditam, né? Vocês já falam, tem que ser criança. A arte dele, ó, queimou um papel aqui, pôs fogo aqui, ó. Olha lá, ficou preto o muro. Não, mas não é só aqui não, é no muro inteiro. É, ele vai lavar lá. Tá sujo. Mas deixa eu falar, ó o que eu tô dando risada, ó. Olha que bonitinho que tá o pé dele, ó. Carvão misturado com água. É, pra você ver. Vai, fala aí, o que você tem que falar agora. Então, eu comprei a Savap pra lavar esse muro, lavar minha moto, lavar o corredor meu aqui, deixar brilhando. E é isso aí, sujei aqui, tem que lavar também. É, né? Aqui, ó. Mas aqui eu comprei pra lavar minha moto também, que minha moto tá muito suja. Nesse vídeo agora eu vou estar lavando minha moto. Mas, ó, aqui eu vou mostrar essa vaca. Aqui, ó. Primeira vez que eu tô pegando ela também. Nem sei como que... Nossa, tem que pegar uma faquinha pra tirar aqui o... O negócio aqui. Calma aí. Deixa eu pegar uma faquinha ali pra cortar aqui. Já achei uma serrinha, velho. Cortar esse negócio aqui. E ó, tem que pegar a mangueira, né? Vou cortar a mangueira também. Olha o pé da criança que faz arte, gente. É. Esse é o pé de uma pessoa trabalhadeira. Nossa. É, é. O que vocês fazem isso, senhores? Enforcar gato, isso aí? É. Então pode... Pode cortar minha mangueira. Aê? É. Essa que é isso, senhores? Vamos lá. Vamos ver. Vamos esticar ela. Vamos deixar ela no jeito a ir. Vamos ver como que é. Deixa eu tomar a distância aqui. Aqui, ó. A primeira vez usando, tá quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça. Esticar ela. Essa maneira é nova aí. Tá embrolhando. Olha, olha, com a estuba. Tem uma abelhinha aqui, enchei na paciência. Eu acho que na hora que coisar a água, ela... Depois desse muro, o Matheus vai lavar, porque ele vai pintar tudo o muro. Ó, ó como que tá verde o muro no chão. A arte que ele fez, eu quero ver essa aquela cinza, ela vai sair. Sai, ué? Ela saiu, é? Deixa eu encostar daqui, ó. Deixa eu esticar. Pronto, deixa eu esticar ali já. Aqui agora... Eu laço aqui. Não pode deixar molhar, hein? Não, sei. Eu vou escolher o negócio lá pra cima, né? Leva ele lá perto da tomada. Olha, deixa eu deixar ali. Aqui, ó. Tá mais patinho. Então, eu vou ligar agora. Não, eu tô falando pra você levar esse negócio aqui, ó. Deixa eu engatar a mangueira primeiro aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou enganar a mangueira. As peças tá ali dentro. Não é ela aí, não? Desengata aqui, tem que roscar esse aí primeiro. Esse aqui? É. Ah, ela tá assim. Ah, encaixa lá. Esse daqui, né? Aqui? É. Aqui. Aí. Agora você tem que... Você tem que pegar esse daqui. Desenrosca aqui. Coisa na mangueira. Deixa eu pegar a ponta da mangueira. A ponta da mangueira tá atrás de seu. Ah, a sujeira que tá aqui. Ah, misericórdia. Deixa eu pegar a ponta da mangueira aqui. Não! Opa! Você tá lerdo, hein? Calma, é assim? É assim? É assim. Você é lerdo, hein? Se tiver eu falar pra você... Se não eu vou lá pra vocês, tá fazendo um negócio de errado. Aqui, ó. Prontinho. Agora... Brau! Só felicidade. Ó. Acho que tá preso. Mas a água... Aliás, encaixa aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu só... Ligar ela. Pra deixar a água já circulando. Beleza. Água circulando. Pra cá, a água já sai lá já? Sem ligar? Sai, ó. É, aí, ó. Tem que deixar a enxerada. Tirar todo o ar. Ó, vai molhar a caixa, né, cabeça? Eu, mas você é burro, hein? Ó o negócio que eu preciso dessa caixa aqui. Eu não vou coisar, não. Depois eu coiso. Preciso dessa caixa. Pra ver os negócios dela. Manual. Você vai ler manual, Matheus? Não. Manual é... É pra quem não entende do negócio. Eu entendo. Mas aqui é... Sabão. Eu vou ter que pegar lá o sabão pra não ensavoar a moto. Aqui, ó. Não. Manual é pras pessoas que não entendem. Ó, esse espininho aí, um sai jato de um jeito, outro sai jato do outro. Ih, esse aqui é um anjo. Esse aqui é que eu não sei o que é. É, e é pra desentupir quando tiver entupida a boca. Por exemplo, uma caixa d'água muito suja, daí entope a boca. Que boca? Desse negócio aí, ó, que tá na sua mão. Não, mas que boca? A boca da onde? A boca aí, desse negócio que tem na sua mão. Desse negócio aqui? É. Ah, tá. Não precisa desentupir, Matheus. Não tem... Nem mexeu ainda. Não, desentupir. Misericórdia, né? Dá um pouquinho. Você tá ligado, né? Que o bagulho trabalha assim, ó. Tem que colocar assim, ó. O cara que entende o bagulho, ó. Aqui, ó. Nossa, o cara entende, mano. Só esse aqui que eu não sei. Aqui, né? Vai guardar essa caixa pra andar logo? Não, calma. Você demora muito. Você enrola muito. Demora muito. Pai. Olha que enrolamento. Olha que esse negócio aí. É aqui mesmo, né? Pra que você vai encaixar lá? Ah, deixa também. Vamos encaixar o... Ih, rapaz. Vou fazer um teste já, né? Deixa eu guardar essa caixa aqui. Vamos ver qual que é o jato... Esse aqui é o de bico, ó. Mas eu vou colocar esse aqui. Eu quero ver se ele puxa. Vamos encaixar aqui já. E já tá saindo água já. Vamos ver como que encaixa esse negócio aqui. Assim, galera. Não, ó. Não. Deixa eu falar. Esse daqui... Esse encaixa. Qual que encaixa? Ah, esse negócio aqui? É. Tem que apertar. Aperta, Matheus. E... Cachorro? Cachorro. Não era, bichão. Mas vamos ligar a bicha. Vamos ligar a bicha. Você não vai pôr a vape aí pra não coisar a mangueira? Ficar mohando a mangueira? A mangueira, não a... A vrape? É. Eu só vou ligar. E, mas essa abelhinha aqui fica no meu dedo. Por que será? Será que eu tô doce? Senhores. Senhores, 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 senhores. Precisa do negócio meu, né? Onde você tá comendo o negócio meu? O que, Matheus? Aqui, ó. Dá uma doente aqui, ó. Ó, tá falando? Vou pegar o... Olha aqui, só tô mentindo pra vocês, ó. Ó. Cadê a câmera? Caralho, ela tá na sua frente. Ó no meu dedo, ó. Ela tá na sua frente, filha. Ela voou do meu dedo. Essa abelhinha não quer deixar eu em paz. Ó. Vai, Matheus, você tá demorando. Espera um segundo aí, galera, que eu já volto. Porque esse negócio aqui, ó. Já tá encaixando aqui, ó. Pega o focinho de porco. Então, tem que ir lá pegar. Pause esse vídeo agora. Aí, galera, ó. Deixa eu buscar lá o... Pode ver, ó. Ó, ó, pra você ver. Não. Esse aqui não foi... É, fui eu que fiz, velho. Não foi hoje, não. Sabe por quê? É porque... Eu não tô dando risada disso. Por quê? Eu quero ver se você vai encaixar aí agora. Encaixa. Eu quero ver. Então encaixa. Encaixa, ó. Não. Eu tô falando, encaixa lá na tomada. Encaixa lá. Ah, tomar banho na sogra, viu? Vai, mostra lá agora. Agora eu quero ver. Olha lá. Olha, pessoal. Ah, eu não acredito. Ah, não. Então, daqui a cabeça dele, ó. Olha aqui. É de dois buracos. Ah, tomar banho, viu? Ele trouxe de três. Deixa quieto aqui. Trouxe de três. Vai colocar ali. Ah, Matheus. Ah, eu vou alargar a mão. Eu quero falar um negócio pra vocês, ó. Ah, não. Esse negócio aqui, por que vocês fazem mais grosso? Esse negócio aqui é fino, gente. Ó, é fino. Ó, ó. Não entra, ó. Aí, o que que eu fiz? Esse aqui é do micro-ondas. Quando a minha mãe comprou micro-ondas, eu larguei esse buraco aqui, ó. É. Pra encaixar... Encaixou. Vou ter que buscar outro pra encaixar aqui e pra encaixar ali. Ô, gambiarra. Vai, calma aí, gente. Ó, Matheus. Por que você não faz assim, ó? Traz a VAP pra cá e encaixa logo aqui dentro já de uma vez. Não, porque não vai dar um negócio pra ela. Ah, não vai... É meio... Por causa, ó. É coisa, hein? Nossa, é burro, bicho. Vai ver a cabeça. Tem que ver se bem encaixado mesmo na tomada lá, hein? Mas vamos ver. Arrmei. Pega a roupa lá pra mim e traz aqui mais perto. Ah, meu pai. Dá glória, viu? Fala o que que você afronta aqui. A VAP vai pra um lado e o negócio é poto. Não sei, eu vou contar, viu? Só Deus pra ter misericórdia do seu, Matheus. Você é cabeça, hein? Ó o que você faz, Matheus. Vem aqui, Matheus. Eu tô com o celular, não dá, né? Mas é, mas é lerda que não sei o que, Matheus. Bora. Vai. E a léfada. Ai, que peso. Pronto, deixa aí. Deixa eu ver se encaixa na bota. Eu vou contar, viu? Vai tentar entrar só ali. Quarto do TT, eu tô... Vocês não podem ver aí, Ander. Surpreso. Surpreso, mas esse negócio não é entrar aqui também. É, mas essa abeia tá me enchendo, viu? Vamos ver se entra aqui. Ó, gente, pelo amor de Deus, viu? Pega um focinho de porco aí. Mas de novo? De novo, porque não deu certo, Matheus. Agora, o bom que isso aqui, agora acho que é três, né? Acho que agora é três. Por que vocês fazem isso? Não sei se é... É pra ter segurança. Segurança do quê? Vai, vamos. Pronto, agora vamos. Ai, meu pai, que demora. Você demora muito, Matheus. Demora muito, demora muito, demora muito, demora muito. Calma, galera. Vou lavar um outro. Aqui, ó. Vou colocar uma outra ali na frente, ali. Vou colocar uma toca lá pra frente. Zoom! Aqui ficou bom pra lavar? Hum. Tá fazendo vídeo? Tá, tá bom. Agora você deixa o espaço pra eu passar com a vingueira ali atrás. É, quantos minutos já foi? Já foi mais de dez, né? Agora, quatorze. Quatorze? É, galera. Vou ter que deixar pra lavar a moto todinha, viu? Só pra ficar na curiosidade, porque já foi muitos minutos. Não, você vai lavar hoje, mas daí vai postar dois vídeos. É, é. Eu vou lavar agora, né? Mas vai ter que ser no próximo vídeo pra vocês assistirem, viu? Se inscreve no canal, deixa o joinha. E é isso aí. Fica com Deus. Tchau. Tchau.